Eu fui muito preciso, falei para estudantes universitários e até acrescentei, mas não venham muitos, de repente, venham em fatias moderadas, eu até disse ironicamente, senão cria-se um problema em Portugal, financeiro e económico, mas, como disse o presidente Ramos Horta, falava para aquele público, aquele destinatário público específico, mas é evidente que havendo a mobilidade no quadro de um regime genérico, que tem a ver, não apenas com a Cplp, embora tenha a ver com a Cplp, mas com a União Europeia, como um todo, no quadro de um regime de quem, dentro das regras europeias, permite essa circulação e que é não haver vistos durante X tempo, 90 dias, é evidente que essa mobilidade, e se o presidente Ramos Horta, e conhecerá melhor do que eu a situação, pode levar a duas coisas, primeiro ao exercício da liberdade de movimento, por outro lado, o que é intolerável é aquilo que já está a ser punido, vai ser punido, e que vai ser acompanhado de uma preocupação adicional agora, que é a preocupação de acompanhar à partida e em cooperação entre as duas entidades há elementos qualificados do CEF, que se encontram já em Timor-Leste, precisamente a ajudar nisso, que é garantir que há, por força mesmo de quadro legal adequado a isso, que há a detecção e a prevenção de esquemas ilícitos e ilegais, travantes à partida, porque para serem travantes tem que ser à partida, e por outro lado, criar condições de formação para a empregambabilidade, de colaboração entre os dois países, e a entrada, a saída do Timor-Leste e a entrada em Portugal ser uma entrada, uma saída e uma entrada que estejam muito ligadas à ideia de liberdade de movimentos, sim, com condições claras de empregabilidade.